E você de casa já ouviu falar sobre a campanha Abri o Laranja? Esse será o nosso assunto com o médico veterinário Marcelo Morata, que vai explicar um pouquinho pra gente sobre essa campanha. E claro, né gente, ele trouxe o Tony aqui junto com ele. É, né cara? Tem que ter uma espação especial. Mas ele tá cansado hoje. Hoje ele tá, ele veio direto do banho, então ele tá acabado. Tudo bem, Marcelo? Tudo certinho. Então eu quero que você explica pra gente, contando um pouquinho mais sobre o que é o Abri o Laranja. O Abri o Laranja é o mês que a gente dá atenção pra conscientizar, pra explicar pras pessoas sobre crueldade animal. Sobre como evitar essa crueldade, sobre como denunciar ela, sobre como identificar crueldade animal. E Marcelo, é muito importante a gente falar sobre isso, porque infelizmente ainda acontece, né? Sim, sim. A gente tem bastante casos de maus tratos. Nós já tivemos mais, porque já foi uma coisa quase que cultural, alguns tipos de maus tratos. De certa forma, sem o pessoal entender como maus tratos, achando que aquilo era normal, mas que são maus tratos sim, e a gente tem que saber identificar isso. E até quando a gente falou pra você sobre essa causa, a gente falar sobre isso, eu lembro bastante a questão, às vezes, nos circos, que antigamente tinha bastante. Às vezes pensar, é só, às vezes, um cachorrinho que ficava lá preso, enfim. Mas às vezes essas práticas também se enquadram, né? O uso dos animais, né? Pra entretenimento, ou até mesmo coisas como antigamente era um padrão de raças. Corte de orelhas, corte dos rabos, né? Isso tudo hoje é proibido, esse tipo de corte de cirurgia estética é proibido. Por quê? Porque acaba trazendo sofrimento pros animais. Olha aqui, gente. Ele tá sofrendo bastante também, ó. Olha aqui. Ele foi pedir carinho pra você. Esse garoto tava fazendo charme aqui pra gente. E eu quero que você explique mais, Marcela, a respeito, você citou algumas citações, mas o que mais se enquadra com maus tratos, ou até questão, às vezes, de crueldade animal? Então, qualquer tipo de retirada de liberdade dos animais, a gente até fala sobre as cinco liberdades deles, né? Então, os animais, eles não podem sentir fome, eles não podem sentir frio. Eles têm que ter liberdade pra desempenhar o que seriam até mesmo atividades deles na natureza, como, por exemplo, espaço, né? Não ter esse espaço restringido, ficar preso. Então, eu lembro desde a época que a gente tava na faculdade, quando eu tava na faculdade, nós fizemos um projeto muito legal, que era sobre explicar bem-estar e guarda responsável. E a gente não ia explicar pra adultos, a gente ia explicar pra crianças. Então, o nosso foco eram crianças até a quarta série. E era super comum a gente comentar, falar sobre, olha, você tem que vacinar o teu cachorrinho. Isso também é cuidar dele. Você tem que deixar a vasilha de água sempre na sombra, sempre trocar. Você tem que dar uma ração ou um alimento balanceado e não o resto de comida. E aí, sempre as crianças vinham, ah, mas o meu cachorro, ele come o resto de comida. Ah, mas o meu cachorro come só isso, só aquilo. E aí, você vê como isso tá na nossa cultura, né? De algumas coisas que realmente trazem sofrimento pra eles. Isso que você falou é importante pra gente comentar, porque a respeito, às vezes, os pais vão pegar pras crianças. Ah, é porque a criança, às vezes, tá muito agitada, vai ter um cachorrinho. E, às vezes, ela não tem essa questão de que ela vai puxar de um jeito, vai fazer isso, vai machucar. Isso. E também se enquadra nisso. E você levantou uma bola agora muito importante, porque a gente tá na semana da Páscoa. E existem pessoas, até hoje, que resolvem dar um coelhinho, né? Um coelhinho de estimação pro filho, sem entender nada do que é cuidar de um animal desse. Porque é completamente diferente, não é um cachorro, não é um gato, tem uma urina com o dor mais forte, ele se comporta de uma forma diferente. Precisa de todo um outro cuidado. Então, é importante de avisar o pessoal disso. As crianças, às vezes, eles não têm essa noção de como cuidar, de não puxar, de não machucar, ou até mesmo de alimentar, de limpar na hora certa. Então, isso cabe a nós, adultos. Então, se a gente quer dar um animalzinho pro nosso filho, né? Pra um sobrinho, pra alguém assim, a gente tem que entender que vai ter que ter todo o nosso cuidado, todo o nosso suporte por trás, não só pra cuidar do animal, mas pra ensinar também essa criança a como cuidar, a como dar tudo que esse animalzinho precisa. E a questão que a gente pode citar também é a questão de responsabilidade, porque a pessoa vai pensar, tô pegando esse animalzinho, então ele vai precisar de muitos cuidados, tem que pensar depois, quando ele ficar velhinho também, que vai precisar de uma atenção maior. E até na decisão de qual animal, ou se eu vou querer um cãozinho, qual raça? O Tony, por exemplo, ele é um cãozinho que nós tínhamos o Ícaro e a Maia no hospital, que eram nossos mascotes, viram por anos, maravilhosos, tudo. Mas, por exemplo, eles eram de raças e portes que geralmente não são tão calminhos, tão tranquilos. A hora que eu perdi eles, né, foram velhinhos já, eu queria outro cãozinho. E não dava pra eu ter um cãozinho que fosse imprevisível. Então eu escolhi, eu queria um cão de grande porte, eu queria um cão que fosse calmo, que fosse tranquilo, que se desse bem com pessoas, que se desse bem com outros animais. Então eu pesquisei muita coisa pra encontrar a raça do Tony, que era ideal pra minha rotina, pra aquilo que eu precisava. Então isso é muito importante, porque o pessoal, às vezes, por exemplo, o Beagle. Beagle é uma raça maravilhosa, coisa mais linda. O filhotinho de Beagle é o filhote mais lindo que tem, na minha opinião. Mas é uma raça extremamente ativa, muito destruidora, difícil de adestrar, né? Depois que você convive com ele, ou se você tem o ambiente certo, é maravilhoso, um ótimo cão. Mas tem tudo isso por trás. Então é importante estudar bem e saber qual é o animalzinho que você quer e quais as suas necessidades. Você mora num apartamento? Você mora numa casa? Você mora num sítio? Você fica o dia inteiro em casa ou você sai pra trabalhar às sete horas da manhã e volta às seis horas da tarde? Então tudo isso é importante pra não deixar esse limãozinho sofrer. Com certeza. É a questão do ambiente, né, Marcelo? Pensar que nem meu sonho, gente, é ter um Golden Retriever ainda. Mas lá em casa ainda não tem espaço, então eu fui pro Caramelo, que é um shih tzu pequenininho, que tem o espaço dele e fica quietinho lá e consegue se locomover. É essa questão também de pensar, né? Isso aí. Ou se você quer um gatinho, ah, eu quero um gato, mas a minha casa tem fácil acesso pra ele ficar saindo, pra ele ir pra rua, onde ele pode sofrer um acidente, ele pode ser atropelado, ele pode ser mordido por um cão, né, pode ser envenenado, né? Então saber bem qual é o teu ambiente, qual é a tua rotina, pra você escolher o animalzinho que você quer pra você. Aham. E, Marcelo, a gente pode citar como as pessoas, por exemplo, viram uma situação de maus-tratos, às vezes vizinho, enfim, mas às vezes ficam, como que eu vou fazer pra denunciar? Existem formas de fazer isso? Isso. Você vai chamar a polícia, tá? A polícia, ela é treinada e ela tem a autonomia, as diretrizes pra cuidar desse tipo de caso, tá? Porque você vai precisar da polícia, né? Você ir fazer o enfrentamento pode trazer um risco pra você, você às vezes é um vizinho, alguém que você tem contato direto. Então ligar pra polícia, identificar exatamente o que tá acontecendo, como tá acontecendo, que eles vão poder fazer essa abordagem. E a questão das pessoas não ter medo, né, Marcela? Porque é tudo assim, muito restrito, como você falou pra gente, pra não, gente, não ter medo, vai tá passando bem pra esse animal, que às vezes tá lá meses sofrendo, dias sofrendo, às vezes, desde que a pessoa pegou aquele animal e tá naquela situação, então pensa É, na verdade, uma obrigação nossa como cidadão, né? Todo cidadão tem a obrigação de denunciar caso veja algo acontecendo errado, isso em qualquer esfera aí do mundo, mas também referente ao bem-estar dos animais. E, Marcela, você tocou pra gente a situação sobre as raças, que você comentou da raça do Tony, enfim, falei do meu Shih Tzu. Existem algumas raças que precisam de um cuidado a mais, assim, que às vezes as pessoas vão pegar e, nossa, não sabia que daria tanto trabalho assim. Sim, com certeza. Cada raça tem suas particularidades e mesmo quando a gente fala do vira-lata, né, com seus portes ou misturas de raça também vão ter suas particularidades. Então, por exemplo, o cão de pelo longo. O cão de pelo longo, geralmente, ele vai dar mais trabalho em termos de banhitosa, de cuidados estéticos, né? O cão de pelo curto, ele já solta mais pelo. O cão de pelo curto solta mais pelo do que o pelo longo porque ele tem o ciclo do pelo mais rápido, né? E daí, quando a gente fala das raças, eu tenho doenças predispostas. O Tony, por exemplo, que é um boiadeiro bernês, ele tem uma predisposição a alguns problemas no quadril, ele tem uma predisposição a um sarcoma, que é um tipo de câncer, então a gente tem que cuidar muito. Ele tem uma predisposição a torção gástrica, porque como ele tem esse peito profundo, ele é grandão, o estômago dele pode encher de gás e torcer. Então, eu já dou comida pra ele de uma certa forma, num certo horário, não brinca com ele logo depois que ele comeu ou um pouco antes dele comer. O Shih Tzu, o Lhasa, eles já têm uma particularidade que eu costumo brincar com o pessoal quando eles compram um filhotinho, eu falo, ó, eles compram um cachorro e uma alergia junto, porque eles são extremamente alérgicos, né? Então, cada um tem essa particularidade. E aí vem uma coisa bem legal que a pessoa pode fazer antes de adquirir um animalzinho. Vai no veterinário, sem bichinho nenhum, vai no veterinário, pede pra falar com um veterinário de confiança, alguém que você conhece, alguma coisa do tipo, e troca uma ideia com ele, olha, eu tô querendo pegar esse cãozinho, essa raça, quais são os problemas dele, quais são as vantagens dele, você recomenda alguma outra raça? Então, isso vai ser bem importante também pra o resto da vida dessa família tudo ficar em harmonia. É isso que você falou, é importante, porque às vezes as pessoas, até porque quer aquele tipo de raça, mas vai ver que não se enquadra, às vezes vai buscar na internet, daí a cada site traz uma coisa, porque isso, aquilo, isso, aquilo. Não, conversa com o médico veterinário que vai passar as indicações certinhas. Perfeito. A internet tá cheia de informação, e assim como tem muita informação boa, também tem informação que não é legal. Então, é importante você poder conversar com alguém, olhar no olho e falar, olha, eu tô pensando nisso, eu tô querendo esse animalzinho. E não ir só por uma questão de estética, né? Às vezes você vai ser um excelente lar pra um vira-lata, que tá precisando de adoção e tudo mais. Então, é muito legal que possa conversar com alguém que tenha mais experiência e que possa ajudar nesse sentido. Marcelo, até não tava aqui no nosso roteiro, mas você comentou comigo sobre as vacinas que também se enquadra, que tem que ter um cuidado, que se não se enquadra em casos de maus tratos, enfim, que causa doença nos cães. Quais são, assim, as principais que tem que ter? As principais vacinas que nós temos, que são consideradas obrigatórias. Então, por exemplo, se você for viajar de ônibus ou até de carro e a polícia te parar, eles vão pedir a carteirinha desse animal. Ou eu, como médico veterinário, pra eu poder te dar o termo, a autorização de viagem dele, eu preciso ver essas vacinas na carteirinha dele. Que são a polivalente, tá? Tem óctupla, que são oito viroses diferentes, e tem déctupla, tá? A gente usa mais a déctupla hoje em dia. E a raiva, tá? A vacina de raiva que é extremamente importante também. Por muito tempo, a gente não falou muito sobre a doença, e a gente não tinha muitos casos, e nos últimos anos a gente tem tido vários relatos de encontro de morcego com raiva, inclusive aqui em Cascavel, tá? Então, é bem importante de ter essa vacina. As pessoas estarem cientes disso também. É, o pessoal tem medo, o pessoal acha que é o cãozinho que vai, por exemplo, pegar um... Ou melhor, acho que é o morcego que vai pegar o cãozinho. Ah, mas o morcego vai entrar na minha casa, vai morder meu cachorro, vai passar raiva. Não, não é. O morcego com raiva, ele está doente. Então, às vezes, ele vai cair no teu quintal, desorientado, se batendo, e o cachorrinho pode ir lá e morder ele. E é ali que pode adquirir a raiva. Até a questão, às vezes, dos passeios, né, Marcelo? Às vezes, a pessoa vai passear, não sei como funciona, mas a questão, às vezes, um morcego tá ali... Tá ali no cantinho, doente, caído, às vezes até já morreu. E aí, se o cão der uma bocanhada, vai pegar. Gato, que vai subir na árvore, às vezes, pra pegar um animalzinho desse. Então, é bem importante essas assinas. Gente, vocês tinham que ver a pose aqui. Será que a gente consegue mostrar a pose do Tony aqui? Ali, ó. Olha isso. Tá super à vontade, né, moço? Pés crujados e tudo. Tá imitando você. Tá, né? Só tá imitando, só pode. Então, Marcelo, pra gente finalizar, quer que você passe, então, as dicas pra esses cuidados, pras pessoas terem essa responsabilidade. E, gente, pensar que os animais estão aí pra fazer bem pra gente, fazer a companhia também. Eles fazem parte do nosso dia a dia, pra ter esses cuidados. Se a gente, daqui a um tempo, não precisar mais falar disso, né, Marcelo? É, esse é o nosso sonho, é o nosso objetivo. Os animais, eles não precisam de grandes cuidados, mas eles precisam de cuidados, né? Então, o alimento, o alimento tem que ser ideal pra esse animalzinho. Se não for uma ração, é uma alimentação natural, comida, então tem que ser balanceada. Não adianta a gente dar só arroz pra esse animalzinho e frango, né? Tem que ser alguma coisa balanceada. Água, sempre disponível pra eles. Leva em consideração a idade do teu animalzinho, o porte dele. Às vezes você vai ter um animalzinho lá mais velhinho, que já tem dificuldade de subir escada, de andar, e só tem um potinho de água lá longe de onde ele costuma ficar. Então, levar isso em consideração também. Fazer as vacinas, né? Deixar esse animal ter acesso a lugar com sombra, a abrigo do frio, a abrigo da chuva, né? E visitas regulares ao médico veterinário, onde você vai poder estar tirando essas dúvidas, né? De se você tá fazendo o melhor pelo seu animalzinho, e mudanças. Porque a gente tem mudanças também no comportamento deles e nos cuidados ao longo da vida, né? Frequência que a gente vai ter que fazer exames, a própria vacinação. A gente falou de duas vacinas que são as mais importantes, são essas consideradas obrigatórias, mas eu tenho várias outras vacinas que podem prevenir várias doenças. Dependendo, inclusive, de onde você mora, né? Então, tudo isso vai estar dentro desses cuidados que a gente tem que dar pra eles. Exatamente isso, né? E ele gostou da pose, gente. Vai permanecer aqui. Ele faz dessa. Tá feliz. Doutor Marcelo, muito obrigada pela sua participação. Obrigado pelo convite. Tony, obrigada, viu, moça? Não quero. Obrigadão.